Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, pra quem não me conhece, meu nome é Maria Tá começando mais um vídeo, minhas redes sociais estão pastelas E hoje vai ser um vídeo muito especial, vocês vão me acompanhar Hoje eu vou do lixo ao luxo, viu? Porque eu vou lavar esse cabelo, finalmente! Vou lavar meu cabelo E hoje eu vou pra rua com a minha avó e vou começar a experimentar os vestidos de noiva Gente, a gente tá começando, bem, 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 começando a organizar nosso casamento assim, bem de longe, sabe? Porque a gente tem muita coisa ainda na casa pra arrumar e tal Mas a gente já escolheu nossa lista de padrinhos e madrinhas, né? Vão ser três pessoas de cada, três mulheres e três homens Tem muito mais pessoas, mas tipo assim, não sei porquê, mas a gente escolheu três pessoas só E é isso, não são casais, mas vai ter que ser E é isso, gente, hoje eu vou começar a experimentar Eu tô muito nervosa E aí eu vou começar a experimentar Porque, tipo assim, a gente tá querendo fazer no final do ano que vem A gente tá pensando em novembro Só que um ano, né? Falta um ano ainda Porém, eu sou muito indecisa E vestido de noiva é uma coisa, né? Que você se programa, casamento, uma coisa que se programa Vai muito dinheiro, coisa que a gente não tem Espero que daqui pra lá o YouTube comece a me pagar E eu posso pagar meu casamento Mas a gente não tá pensando em nada, assim Festa, essas coisas, porque a gente sabe que é fora da realidade A gente já tá vendo só realmente o que precisa, né? Que é o vestido, o noivo é a noiva e acabou Né, amor? E é isso Temos as cores do casamento Tipo, eu tô falando coisa de hoje, né? O primeiro diário de noiva Sai muito só, bota E aí, amor? Primeiro diário de noiva Noivos Quais são as cores do casamento? Azul marinho e rosê E rosê gold, gente E é isso, né? Tu já tem o terno dele escolhido Né, que ele já escolheu Só falta pegar Só falta pegar Alugar, provar e tal Mas tá escolhido desde o ano passado, né, amor? O modelo tá escolhido desde o ano passado Ele não vai mostrar também E o vestido hoje eu vou mostrar com vocês Indo lá, vestir e tal Ver qual vai ser a experiência Eu vou com minha avó Gente, tô enrolando Pra ir tomar meu banho Porque tem que lavar o cabelo Mas eu tirei essa carne aqui Eu vou botar no micro-ondas pra descongelar Ontem foi bife Hoje vai ser bife de novo, tá? Adoro bifezinha Só que hoje não vai ser com cebola Nada disso Hoje vai ser uma comida mais simples Mais simples do que ontem Gente, 9h45 agora Desembolar esse cabelo aqui Gente, sério Desembarassar meu cabelo Ai, Deus Só deu na causa Ó Vamos lá desembarassar agora Pronto, gente Finalmente lavei meu cabelo Tô de top, tá? Pra não dizer que eu tô pelada Ó Uma paz, sério Eu me sinto a pessoa mais linda do mundo Quando eu lavo meu cabelo Só vou usar sobrancelha Mas assim Eu ainda quero ir no salão Meu cabelo é muito 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 horrível Olha isso Eu desembarassei ele todinho Ele já tá embolado Meu cabelo tem a tendência muito De embolar Eu não entendo nada de cabelo Eu lavo meu cabelo normal Não faço cronograma Essas coisas que as minas fazem, né? Tenho que aprender Tenho que cuidar mais dele Mas Me deem dicas aqui Meu cabelo é muito embolado Tipo, eu solto ele E ele fica no mesmo lugar Aqui assim, ó De embolado Tipo, eu lavo hoje Aí Prendo Rabo de cavalo Durmo Quando eu acordo amanhã Ele tá assim A bola Horrível Perco muito cabelo Com desembaraço Enfim Mas É isso Gente, tô pronta pra ir Cara de animação De quem vai casar, amor Sim, galera Casa, amor Afi, amor Você não é assim Gente Então Tô prontinha Vou ter um vestido Um saltinho Uma bolsa Com minha barriga Bonita E tô indo lá pra minha avó Fiz almoço Mas eu mostrei pra vocês Tô muito ansiosa Vou levar o almoço pra minha avó E vamos na loja Calou Partiu, gente Primeiro Experiência Com o vestido Acho que eu já vou me sentir Muito ansiosa Já tô ansiosa Aí eu e o Neto Tava lá discutindo já As coisas do casamento Quais as coisas vão ser Vocês já querem saber A gente tá pensando em Azul marinho e rosê A gente já decidiu Os padrinhos As madrinhas A roupa de todo mundo Né, amor? Sim A gente já decidiu tudo junto Eu vou escolher hoje o vestido Eu vou ver E tal Ai, meu Deus Tô muito ció Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo Você tem algum modelo Assim Da alcinha mais fina Tchau 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 Meia Tchau Tchau Você veste e ele ficou feio. Às vezes, tipo, tu mostra pra alguém, ah, não gostei. Porque não tava bem. Pronto. Tu vem pegar pronto, viu? No dia de pegar, tu tem que vir. É aquele. Tchau. 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 Se você me ama, eu não vou ser surpreso Se você me ama, eu vou ver a disguise Darlene, não você espera para mim Se não, eu não vou ter um homem para você O que você quer? Gente, acabei de chegar em casa, que dia maravilhoso O que você quer ir e fazer nada? I wish we were both to just fly away All I don't wanna care is being I'm good, alone I'll be okay, miss you like an old friend Too scared now, thinking I should call up all night Calou, gente, demais Espera me ter tanto vestido Gravei algum pra vocês, espero muito que vocês tenham gostado Assim, eu acho Na minha cabeça eu já escolhi um Que foi o que eu mais amei de todos Será que vocês adivinham? Comente aqui Qual vocês acham que eu escolhi E tipo assim, sim Foi a minha primeira prova de vestido Não marquei data ainda, então não reservei nenhum vestido Mas tem o nome da loja, o nome do modelo E pra mim É aquele vestido, eu chorei Quando eu vesti o vestido Mas, estão dizendo por aí Que tem muito chão ainda pela frente Até meu casamento e eu vou mudar Mas só se viu um bem mais bonito que aquele Foi num preço ótimo E junto com ele Eu posso escolher mais três roupas No caso a do noivo, a da minha mãe Da minha avó E ainda posso escolher qualquer É... Acessório que eu tava colocando Então, um sonho pra mim, né? Então assim, eu amei o vestido Amei, amei, amei E pra mim é ele, né? Vamos ver até quando Espero que pra sempre Até eu casar E muito obrigada por me acompanhar até aqui Esse é o meu primeiro diário de noivo E vai ter muita coisa por aí Muito obrigada por tudo, gente Por me acompanhar Por desejarem sorte Um beijo e até o próximo vídeo E aí E aí E aí